É hora então de conferir as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Entre as dicas está o livro Morte e Vida de Grandes Cidades, que é a dica do Diogo. O que trata essa obra, Diogo? Esse livro, na verdade, é da Jenny Jacobs. Ela é uma socióloga. Na década de 60, ela fez pesquisas nos subúrbios americanos, etc. E ela, na verdade, eu destacaria que ela teve uma grande sacada que ela disse o uso misto está no segredo das cidades. Uma das coisas que ela observou, entre várias, o que ela comenta sobre o uso misto? É que, na verdade, você possibilita que as pessoas tenham... A vida social aumenta, você incrementa a qualidade da vida social quando você possibilita que a pessoa possa sair de sua casa, descer, pegar uma escada, atravessar a rua e comprar seu pão na porta da sua casa, ou andar duas quadras e chegar ao seu trabalho. Então é isso que a gente estava comentando no começo, inclusive os outros livros. A cara que a gente comentou aqui, comumente, acho que todo mundo conhece os livros aqui. Que isso acaba sendo uma coisa que foi plantada por ela na década de 60, no auge da história do American Dream, que todo mundo tem que ser seu carro, de Brasília sendo construída na escala do carro. Enfim, isso meio que foi um impacto e até hoje é uma luta que muitos arquitetos tentam lutar. E é o que a gente está vendo politicamente aí, a lei da mobilidade, priorizando essas coisas que venham trazer benefícios para as pessoas, as cidades. Outra obra para complementar é a dica do Emílio, Cidades para Pessoas. Pois é, essa é uma obra sumamente importante e agora, mais ou menos, parafraseando um pouquinho o que Diego mencionou, como arquiteto e urbanista sabemos que, por o que falou Jane Jacobs, é a Bíblia dos urbanistas da década das 60, da década das 70. Ou seja, todo mundo tem que ler isso, todo mundo que estudia urbanismo tem que ler isso, porque é as questões tão importantes que Jane manifestava em esse momento para o desenvolvimento das nossas sociedades, estão contidas aí. O que eu estou trazendo é a Bíblia atual do arquiteto. O arquiteto Jean Gale, especificamente um arquiteto australiano, é aquele que está promocionando todo o conceito de cidades para as pessoas. E ele é no qual todo mundo está trabalhando e no qual propõe, através de diversas metodologias, através de diversos conceitos e, sobre todo, de implementações práticas em diversas cidades, como Nova York, etc. Como que a gente pode começar a iniciar esse processo de ter cidades para as pessoas que todo mundo está adorando, que todo mundo está querendo ter aqui. É um projeto simples, na verdade. Exatamente, não? Sim. E a terceira obra, indicação da Daniele, é Cidades Rebeldes, Passe Livre, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. O que trata essa obra? Bom, na verdade, é um conjunto de manifestações, de textos, das mais diversas pessoas, de entidades, o pessoal do Passe Livre, o pessoal do Fora do Eixo, temos também juristas, cada um dando a sua visão sobre o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Brasil em junho e quais são os desdobramentos disso. Então, é uma obra bem atual. Claro que ainda não tem aquele afastamento histórico necessário, mas eu acho que é um bom olhar para quem, de repente, não pôde participar das manifestações, ver como cada ente, cada parte daquela manifestação se posicionava, ou pensa sobre o problema. Então, tem várias visões interessantes ali. Tá certo. Já as dicas de filmes, os três podem ser encontrados na internet. O primeiro é Resgatando Velhos Conceitos para o Futuro da Cidade. Esse vídeo, na verdade, é um resumo da tese do mestrado que eu fiz, eu defendi há pouco tempo atrás. Ele trata exatamente sobre São Luís do Maranhão, eu foquei na minha cidade natal, e esse vídeo resume um pouco do trabalho que eu fiz, que é basicamente uma análise do estado atual da cidade, que mostra a tipologia atual dos edifícios, que hoje em dia a gente... O comento, passo de uma forma bem rápida, porque o vídeo é um resumo do trabalho. Hoje em dia, os prédios, os edifícios, a tipologia dos edifícios construídos pelos arquitetos hoje em dia, a demanda comercial, é o que? Aquele edifício que você vai, chega em casa, sai de casa, vai para a garagem, pega seu carro, chega no escritório, na garagem do escritório, sobe até o escritório, então tu nem toca mais na cidade. Então, isso e outros fatores, hoje em dia, cultivam cada vez mais, plantam cada vez mais e fortalecem essa raiz do privado, do individual. Enquanto, na verdade, a gente deveria focar um pouco mais para o lado coletivo, para o lado social, para o lado da vivência da cidade. Já a dica do Emílio, o livro virou filme, o Cidade para Pessoas. É, exatamente. Acho que é um pequeno trailer que se tem na internet, no YouTube, que tu puedes encontrar, que fala algo que Jean Gilles já falava. Ou seja, temos que buscar cidades para as pessoas. E especificamente, o filme mostra concretamente como é que essa cidade é uma cidade desumana. Como, por exemplo, em um cruzamento em Estocolmo, tu puedes demorar 30 segundos para atravessar uma calzada de duas faixas, tranquilamente, com prioridade, com calzamento, e como em São Paulo pode demorar até dois minutos 30 para poder recém atravessar e correndo. Então, essas são as coisas que a gente tem como exemplo, essas são as coisas que a gente tem que começar a melhorar, nossos cruzamentos e, sobretudo, é muito mais fácil adaptar o carro à cidade que a cidade ao carro. Isso não tem jeito, tem que ser assim. Tá certo. A dica da Daniele é uma das palestras do TEDx. Isso. É um TEDx Evoética que aconteceu ano passado e ele trata muito... Ele trata de um assunto que não é tão bem visto ainda no Brasil, que é a questão de como tu faz a questão do pedágio urbano. Então, é uma... Vamos dizer assim que é uma pitadinha, um puxãozinho para ver o que as pessoas pensam sobre isso. É uma palestra muito divertida de assistir, é interessante, como todas do TEDx, né? E demonstra uma outra visão do que o pessoal está fazendo na Europa, como é que isso... Como as pessoas, no primeiro momento, odiavam sem saber o que era e depois simplesmente passaram a gostar e disseram que sempre gostaram. Então, isso é muito interessante para ver a mudança da atitude e do pensamento. Muito bem. Gente, obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho